E aí manos, beleza? Seguinte, agora são umas 9 horas É, 9 horas E dormindo, tá ok? Lá dormindo Hoje eu me deu um muito legal Mano, um muito legal mesmo Que é eu acordar ele com um copo de água Sério mano, nossa Só se liga com o que está o moleque Calma mano, olha só Tá vendo? Nossa cara Não, silêncio Caraca mané Aquele pouquinho de água não foi o suficiente Então agora eu vou Jogar o suficiente É Vamo lá O moleque, calma lá Dormiu de novo, né? O que que você ia fazer? O que que você ia fazer? Nada Nossa cara Mano, eu estou muito triste velho Sabe por quê? Porque na hora que eu ia jogar a água Ele acordou O jojo Mas ele não acordou Ele fingiu que estava dormindo Mas... Eu acho que... Não acabou ainda É... Não mesmo De mim Ó, é o seguinte Ó, se você rir É porque Tá acordado Beleza? Eu falei Eu falei Só rir porque Tá acordado Mas ele Me aguarde Já que ele está fingindo Então vamos dar um jeitinho É... 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 Eu vou dormir Acordo Acordo Tá com sono? Tô Dá por sono Tô 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 Pra ficar mais legal, mexeu, eu vou acordar ele com um balde de água. Bom dia, moleque! Muito bom! Acordou, aquela? Não! Eu mordei a cama todinha. Sorte que eu é! Joguei pouca água sem o rosto, agora fudido. Nossa, cara, calma aí. Calma aí, vamos dar uma guia aqui, né? O quê? Olhou? Ah, não ouviu muito não. Só um pouquinho só. Depois... Eu tô sem que eu tô jogando Minecraft, como queijo e jodinho, agora só que eu fui ligar aqui na tampaia. O cara tava sonhando. Quem tava jogando Minecraft. As crianças de hoje em dia, sonham com Minecraft. Nossa, cara. O cara molhou a roupa tudo. Vou sacar bolinha dos moleques. Salve, bolinha! De caridade! E é isso que mandou! Seguinte, cara. Se inscreve no nosso canal. E compartilhe com seus amigos. Alex, se inscreve! E é isso aí, vocês... E tchau aí! Fui! E aí, tchau! Tchau! Hãi! Hãi! Flau! Tchau, tchau.